Estamos aqui para mais um vídeo de The Lego Movie, um jogo do filme que é baseado em alguns jogos da Lego. Se isso fez sentido, obrigado. Mas enfim, vamos lá, estamos aqui com a Unigata, e com o Emmett, e com o Batman, e com o resto, né? A Unigata pode destruir esses objetos. Eita, e construir uma ponte, é isso que ela vai fazer? A escada, ponte. Espero que ela saiba fazer mais coisas, além de pontos, mas enfim. Ataque na nuvem em Cucolândia. Olha que nome bom. Não. É, pouco, talvez. Tô super bem, ele. Eita. O que você acha que você acha que é uma boa ideia de voltar para esse lugar especial? O que ideia você acha que seria melhor do que as ideias de 100 de nossos irmãos de construção de construção? Bem, bem, tecnicamente eu não sou exatamente um construção de construção de construção ainda. Olha o discurso emocional. O que você acha que você acha que ele é o menos qualificado personagem do mundo para nos levar. E você é certo. Isso é suposto que nos faz sentir melhor. Você vai ser em seu próprio. Eu acredito em essa causa perdida. Vamos lá, galera. Nós ainda podemos fazer isso, certo? O cara voando. Será que não pode ficar pior mesmo? Cara, por que tem uma... Isso é uma bola gigante. O que tá acontecendo, cara? Tá com gráficos de uma cutscene, mas é um jogo... É um jogo, né? Que zoeira. O que são esses bichos, cara? Procurando o Emmett. Temos que resgatar o Emmett. O Batman, que era pra estar nos ajudando a resgatar, mas tudo bem. Vixi. Parece que o jogo virou ou não é mesmo? Aê. Quem foi aquele gato? O Abraham Lincoln. Ótimo. Ok. Tá. É... É... Nossa. Oh, Lusco Temos que resgatar o O Emmet, né? Primeiro Sai daqui? Caramba Vamos lá Ok Caramba, que cara chato Na moral Vou tentar de novo J J H Ótimo O Emmet tá aí, meu? Só quero o Emmet, cara Sei que ele é a pessoa mais inútil Ever E é mesmo Mas enfim Deixa eu ver Posso Os níveis aqui são curtos, galera Não deve Não deve Se estender por mais de 20 minutos Esse nível Tá lá o Emmet Tá lá o menininho Não Ah, tem que parar de fazer referência É isso, cara Ó, moedinha Ui Gostei, gostei O que você tem que fazer Tem que ir Ah, sério Um cara com uma furadeira Um zé ninguém Consegue fazer isso Real Ah, não Ah, como vocês puderam ver ali Tem vários mestres construtores Né É Que eu me lembre Eu não tenho certeza Mas Parece Rumores aí De que vai ter um Segundo filme Desse daqui Só Só pra falar mesmo Que talvez tenha mais Participação de Mais heróis Talvez da Marvel Já imaginou Um Bagulho Tipo Por exemplo Ah, como eu posso dizer Tipo É O filme Lego 2 Marvel vs Liga da Justiça Seria louco, né Marvel vs DC No caso, né Mas tipo Vingadores Entendendo Opa Ah, tá Vitruvius Legal que ele mira Só que ele nem sabe Onde é que ele Onde é que é Pra ele Ele é cego Na verdade, né Desculpa O plot twist Mas Onde é que ela tá Olá Vamos ver Isso aqui Isso aqui GG E agora O que eu vou fazer Vou fazer um Megazote Rosa Não Que má ideia Desculpa Sério Tchopo Da, né Tchau, tchau. Pega, pega. Vai, Batman. Boa. Conseguiu? 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 Vai, vai. Tá, é agora. Três? Oh, Deus. Ah! Agora aqui. Tá, todo mundo tá morto. No caso, desligado. Desmontado, né? E agora? Acho que foi por nada, assim. Tá bom. Isso é trouxa. O que temos aqui? Caramba, cara. Para de vir um monstro. Não. Tá feio. Eita. O patão se... Legal que é literalmente tudo feito de levo. Meu Deus. Como assim? Tá, mas como é que a gente vai quebrar isso aí se é onigata? Ah! Help me! O que a Megastrilo vai dizer, não? Ok. Vem, vitruvinho. Agora violeta, tudo segura. Ele consegue ver, né? Ele é zoeira. Zoeira, não. Ele é zoeiro. Né? Diz que sim, né? Por favor. Por favor. Deve usar no chão o bagulho? Aqui. Ótimo! Boa. O que é que vai fazer? Caramba! Tá legal. Tô com 67 mil moedas. Meu Deus. No Lincoln. É o Lincoln. Batman. 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 Tá contando os presentes. Meu Deus, Emmett. Por que você ainda tá aqui, cara? Até a Megastrilo tá mais perto de onde ela deveria estar do que tu. Ela tá presa com um ovo. Gigante. Let me fixe the rocket chair. Ih? Ah, vai explodir aqueles ali. Ai, não. Caramba. Ali que tá a Onigata. Tá sofrendo em... Que é... Os refrigerantes. Os refrigerantes. Me vamos liberar, né? Está saindo da jaula O que é que está acontecendo? Meu Deus Saiu barato agora na mordida dela Que deselegante, hein? Caramba, ela é muito OP Não tem nem graça Mais quatro aqui Direto para a vala Nossa Nossa Finalmente, né? Caramba É muito louco esse jogo Não dá, não Vem cá Vamos lá Seja um robozinho bom Nossa, eu vou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Problem Foguete... What? Nossa... Água! Como é? Como é? Everyone is awesome! Ganhei o especial, finalmente. Tem um alarme de alguém que é muito descuidado. Arpitando, mas não importa. Everyone is awesome! Everyone is cool and you're part of the team! Everyone is awesome! Everyone is awesome! Peraí, é o Niigata para virar aquilo lá de novo? Capitão de novo? Ai... Niigata... Pode sair da jaula? Ah, cê pode, hein? Meu Deus... É isso cara... De novo... Você pode usar as lego de lego de dentro dela! Esse bairro tem um brain... Não é um brain real, samba! Aqui Ah, tá... Niigata normal volta para construir os barulhinhos... ... Não é... Come on, vamos embora! E aí? É isso que você quer ir lá? Eu vou ir lá, eu vou ir lá. Eu vou ir lá. Oh, eu vou ir lá. Um bar de submarino. Ok. Ataque na Nova Cocolândia. Nível completo. Jogo livre. Liberado. Desbloqueamos o Emmett para comprar. Lenhador. O Bené. A Cleópatra para comprar. Sério? A Bruxa para comprar. O Abraham Lincoln para comprar. O Lorde Vampiro para comprar. O Boneco de Teste para comprar. O Lutador El Macho para comprar. E só. O nosso total de moedas ficou em 342 mil. E alguns quebradinhos. A gente conseguiu o especial. Vamos aprestar essa música. 3, 2, 1. Não pegamos nenhum Gold Brick. E o nosso... Os Mariquetes, né? O nosso total de Gold Brick ficou em 10. Ok. Então foi isso, galera. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Se inscrevam no canal. É isso. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.